Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall Pessoal, tenho uma grande novidade aqui pra você Hoje a âncora tá aqui na BrasRio fazendo uma demonstração de ferramentas Fazendo demonstração de materiais de fixação e ancoragem da âncora E produtos da Engel E eu tô aqui com a vendedora Sabrina, aqui na loja BrasRio Com uma grande notícia pra você A BrasRio começou a vender produtos da Engel Ferramentas da Engel, tá? Daqui eu quero pedir desculpa a vocês pelo barulho, tá? Mas tá aqui a Sabrina mostrando ali, tá? Esse daqui pessoal, é o kit de bateria e carregador, tá? Pra você aí que tem já a tua ferramenta, né? Da linha Power Exchange E você deseja ter mais uma bateria, ter mais um carregador Tá aqui a Sabrina apresentando Tem também aqui essa lanterna, ok? Também a bateria Tem aqui a trena laser de 25 metros, ok? Tem essa furadeira aqui de impacto Pra você aí que deseja, tá começando Deseja comprar uma parafusadeira, uma furadeira, né? Então eles tem essa furadeira aqui, a bateria Tem aqui também Tem essa lixadeira aí pra você também E tem a parafusadeira para drywall, tá pessoal? Essa daqui é uma parafusadeira para drywall da Engel Como toda parafusadeira, ela tem aqui seu limitador, tá? Uma ferramenta robusta, como você pode ver, ok? É uma coisa bem legal das ferramentas da Engel Que tem o fio, né? Porque os fios são de 4 metros Então você praticamente elimina a necessidade de ter uma extensão, ok? Obrigado, Ivana Alta Então pessoal Sabrina Essas são as primeiras ferramentas, tá pessoal? Vai chegar mais ferramentas Quando você vier a Brasil Você fala aqui com a Sabrina Fala aqui com as vendedoras Mostra ali, Kleber Priscila, Fernanda Aquela ali é a Priscila Aquela lá é a Fernanda, tá? Liliane A Liliane Diego E tá ali o Diego Que é jogador de futebol também, né? É o Diego do Flamengo? Não, Flamengo não E esse daqui é o Kleber, tá galera? Esse daí é o Kleber Tá lá, tá lá batendo lá no peito Lá o Brasil Ele que tá segurando aqui a câmera Então pessoal Você fala aqui com os vendedores Com a Sabrina Com as meninas aí Com os meninos, né? E você pede a eles a ferramenta que você quer Lá no nosso canal A gente já mostramos diversas ferramentas da linha Engel Né? Várias Várias parafusadeiras à bateria Martelete à bateria Tu chega aqui e fala Pô Sabrina Ô Fernanda Quando é que vai chegar esse produto aqui? E dependendo da demanda Dependendo dos pedidos Aí a empresa aqui vai estar trazendo também mais ferramentas E colocando aqui à disposição de vocês Ok? Então fica a dica aí pra você Que como nós Somos loucos por drive Valeu Valeu Aí galera A finca Pina Gás aí da Âncora Olha só Que coisa bacana Tá aqui no Rio de Janeiro Na Bras Rio, hein? Vai lá Aqui Vinha no cadeirinho, ó Vinha no cadeirinho Show de bola A van aqui da Âncora, ó A van aqui da Âncora, ó Ah, esse daqui é o Gaspar O gerente da Bras Rio Se quiser desconto, esse é o cara As ferramentas aqui da Enri, ó Tá, pessoal? Show de bola, ó A van aqui da Âncora A van aqui da Âncora